Número e Número Descaminho Passou a dormir Saudar 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 Desnatera São Nicolau Saudar 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 Desnatera São Nicolau Se vos creve Matas creve Se vos quesse Matas crece A tardia Vivo volta Se vos creve Matas creve Se vos quesse Matas creve A tardia Vivo volta Saudar 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 Desnatera São Nicolau Saudar 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 Desnatera São Nicolau Saudar 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 Amém. Amém.